Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente E te imadio pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente E te imadio pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente E hoje tô de pará minha, vou mostrar o vício meu Peguei na tua flauta a tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu E hoje tô de pará minha, vou mostrar o vício Desde meu biquíni na praia, baby, não sou da salaia Mas se tu me leva pro teu mar eu vou Acho que essa maresia tem me causa distasia Quero nossa trip lá pro Salvador Aceito o biquíni, tem câmera lenta Você já sabe qual é, sonho de qualquer mulher Hoje minha música toca no baile que sai com as amigas pra dar um rolé Hoje não vai ter café, você já sabe qual é Final de baile, vem pra minha casa ou então é Tio Pé Vamos lá, vem no BT do Party Pés Tô pensando, tá? Vem no BT do Ipuri, 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 Ipuri. Vamos lá, Ipuri, 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 Ipuri. Faz a voz, olha o flash Que eu tô gravando, você pra ganhar um bocadão Ela vem fazendo a posição, jogando Vai tacando, você tá enquanto eu aperto um filim Vai tacando, você tá, já vai tacando, você tá Agora ela não aguenta, viu a mensagem no Whats E quis arrumar problema, dó, ré, mi, pá O Henrique só lamenta, se você não quiser A Giovanna vê e senta, dó, ré, mi Coração, receito, de oito e oito horas, uma dose de antes Ô menina, eu não vi nada igual nessa vida Até nossa loucura combina, cola esse sorriso no meu Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor Manda paz pro coração, nessa solidão Tá difícil viver Vou sumir Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega, seu medo te cerca Você, tô me dando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo Natural como a luz do dia Ela vem, vem, vem Toda de vermelho Fica horas na frente do espelho Se troca, se troca e nunca tá bom Mexe no cabelo Mexe no batom Tira o gubó Eu te odeio Eu te odeio Mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio Mas amigas, amiga, tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Você, tô me dando socorro É louca mesmo Deu palo Nós tá fudendo Brota na base Bebe, você não sabe o que tá perdendo Joga, você vai essa piscina Senta com o placo Já muda o clima Eu te odeio Mas amo essa sentada Vou te pegar de olho fechado Pra não ter que olhar na sua cara Eu te odeio Mas amigas, amiga, tá na sede Eu te odeio 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 These niggas is fake, classic Her booty ain't big as Jurassic You can talk to my baby, she's sassy That my Barbie, together we blastin' I got the money we cashin' I got the money we cashin' Para pra pensar se a gente é acidente Se foi por acaso que o beijo rolou Deve ser coisa de Deus na minha frente Porque de tantas bocas a nós se encaixou Você nem precisa preocupar Amores eu vivi Mas todos me levaram a você Esse tal amor Que eu nunca vi Enfim, chego Só preciso de você 34, 35 Baby, you might need to see When I write it I'ma leave it open like a door Come inside it Even though I'm with you You could hit it like a side chick Don't need no side dick A lua eu passo de ralucos As novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Gostam de cavalo só da minha ralucos As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter Para de ser doida Caracas meu Tipo ilusão de ótica Quando avistei essa mina gostosa Vem com a mina perigosa Ô louco, será que ela me namora? Ela é da favela e eu moro lá no morro Ela usa prata e eu uso ouro Que coincidência né? Pois é Encontrei a mina ralé Os meninos da quebrada Andam muito violento Empinam a ponta no baile E nós tá batendo Não tô nem vendo É disso que elas gostam Só tá pôrboso no sabor dessa gostosa Eu nunca Eu já no hotel massa fera Já beijei três numa noite Já fiquei com o amigo do boy Já menti pro crush Já roubei roupa da amiga Eu nunca fiquei com o jogador De free fire também Eu nunca quis pegar um tiktoker Eu nunca peguei um tiktoker Eu nunca beijei meninas Eu nunca beijei meninos Eu não tô iludindo a frase do contatinho Eu não tô não Dos dois Porque o coração meu é grande O suficiente pros dois Eu não tô indo Corvette, Corvette Hopping a motherfuckin' jet like jet Name me down like that They were like pop Why you all like that Why you talk like that Why you all like that I'ma put any more pop And now I really wanna know What if I trip What if I, what if I fall Then am I the master Just let me know Let me know O, 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 o O, 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 o d-o, o, 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 o o o o d-o, o o o o o gnef, o o o o o o o he 54 e 15 time no O jeito não vejo defeito Gosta que eu sou mais Tu vem jogando a bunda Ai, 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 joga, joga, joga Agora o tchad vai rodar o mundo Tô tranquilo com essa mina linda É mais ainda tapada aquela bunda Mas prefiro quando ela vem por cima Agora as beats vêm em mim Vêm em mim Vêm em mim Y'all hate you beautiful girl Mas não vale um real A beat posa em mim Do camarim Tipo o gaú Forneceram as peça pra nós Bolamo hit carburamo bem Olha os cachorro passando Eles vão You must be crazy Must be out of your mind Out of your mind You must be drunk You gotta be real high Real high City girls make them wish like Ray J Let me talk to them All these nicks wanna fuck JT Hellcat, this a SRT Pull up G-Waxes 3 Make a 55 suck, they T He wanna menage with a new body Man, you niggas can't fuck with me Cause I came from the bottom From the fence Of the child that broke Bitches ain't saying a thing Period I tell her shut the fuck You must be crazy Must be out of your mind Out of your mind You must be drunk You gotta be real high Real high Cuidado, ele pode tá do seu lado